Disney tá fazendo 100 anos, eu tô vendo todos os seus clássicos e nada diz mais. Vim da era do renascimento do que dinossauro. E não é pelo tema de extinção, não. É pela escolha de abandonar a animação tradicional pelo computador, quando só a Pixar sabia como fazer isso bem e a Disney ainda não era a dona dela. E também pela temática um tantinho repetida da premissa que parece muito com Em Busca do Vale Encantado, de 1988. Aladar é um jovem guanodonte criado por Lemurs que é obrigado a sair de sua ilha após a queda de vários meteoros. Caminhando sem destino, eles se unem a um grupo de sobreviventes que estão em busca do vale do acasalamento, local que teria sobrevivido a catástrofe. Atravessando desertos e lidando com predadores carnívoros, sob o comando de Kron, um líder estilo cada um por si, que não tem medo de deixar o mais fraco do bando pra trás. É claro que é com o grupo mais fraco que Aladar se junta. É aí que tá a melhor parte do filme, pelo menos pra nós brasileiros, já que as dinossauros da terceira idade, Ema e Beiline, são dubladas respectivamente por Nair Bel e Hebe Camargo. As amigas de longa data podem até não ser um primor em técnica, mas trazem seu humor e química pra dupla de dinossauros. Hebe é que faz a minha amiga dinosaura só, que ela é bem mais fresca que eu, né? Porque ela é comprida, com o pescoço comprido. Nós já brincamos sobre isso porque eu falei que ela é muito mais elegante que eu. Mais velha, há dois anos, mas... E hoje em dia, ainda contam com um fator saudosismo. Eu te criei, gracinha. O elenco nacional ainda tem Holando Dumont, Fábio Assunção e Malu Mader. No áudio original, os atores mais conhecidos atualmente são Juliana Margulis e Hayden Panentieri. E diferente dos longos anteriores, esse não é um musical. Tecnicamente, não é apenas o primeiro longa metagem animado por computador da Disney fora da Pixar, mas também é um experimento, já que a maioria dos cenários do filme são em live action, filmados em locações. A brincadeira custou 127 milhões, o lançamento mais caro daquele ano, arrecadando 349 milhões mundialmente. Agora eu vou falar a real. Na época a gente achava revolucionário, todo em 3D realista, mesclando com cenários reais, mas caiu no vale da estranheza. É muito esquisito assistir hoje em dia. E o fato da história ser batida e previsível também não ajuda. Quem aí lembra desse filme e dos outros 61 clássicos animados do estúdio? Sabe qual é o próximo? Então faz sua checklist e vem comigo!